Melhores terrenos para um chalé. Se ele tem fundação, estrutura e essa estrutura da cobertura, eu posso ter ele num terreno plano, você concorda? Ele funciona muito bem em um terreno plano. Inclusive essa nossa referência aqui, ó, tá em um terreno plano. E essa referência eu não trouxe aqui, ela completa, não fique esperando ver ela completa aqui, porque ela não tá. No entanto, ela é muito interessante porque ela inteira fecha. Todo o deck você puxa com uma manivelinha e uma roldana e ele fecha, ele vira uma caixinha. O que é muito interessante pra casas de finais de semana, porque fica mais segura, né? Mas de qualquer forma, tá num terreno plano, como esse chalé que eu desenhei aqui. Então ele funciona muito bem com o terreno plano. Visualiza como que é o teu terreno. O terreno plano permite uma integração minha, tô lá dentro, ó, com o meio externo, tá? Inclusive essa pessoa tem superpoderes, ele vai o quê? Deslizando. Esse piso foi muito bem encerado. Eu tenho essa integração do meio interno com o meio externo. Integração física, integração visual. Quando eu tenho integração, entenda uma coisa. Por que que eu bato tanto nessa tecla da integração com você? Porque a minha área útil aumenta sem eu pagar por ela. Porque eu consigo ter uma área social menor, coberta, protegida pelas paredes e uma área social muito maior que é a externa. Então se eu sou uma pessoa que gosto de receber visita, gosto de fazer festa, gosto de fazer, sabe, encontros, é uma solução incrível essa integração com o meio externo. Porque eu não preciso ter todo mundo debaixo da cobertura e contido pelas paredes, certo? Mas e se o teu terreno é ineclível ou declível, como esse aqui, ó. Como é que faz? Faz do mesmo jeito, gente. Você vai só fazer o que a gente chama de uma fundação elevada. Ao invés de você cavar e apoiar toda a tua fundação no solo, você faz uma laje suspensa pro teu térreo. E dessa forma você tem uma interferência pequena no teu terreno. Você podia cavar o terreno? Podia. Eu não gosto muito porque você começa a deixar tua casa muito em contato com a umidade. E você começa a ter um certo costinho ali com corte, um pequeno murinho de arrimo e tudo mais. Então eu prefiro fazer essa laje um pouco mais elevada. Eu ganho qualidade térmica e ganho também esse isolamento da umidade que vem do solo, né? Então, ó, não tá encostada no meu solo. Se eu fizer dessa forma, eu tô lá dentro, vou me integrar com a natureza. Presta atenção agora. Ui! Não deu certo, vocês perceberam, ó. Eu caio. Então essa integração com a natureza, quando eu tenho um terreno indeclível e declível, é o ponto mais negativo, digamos assim. É a desvantagem de ter um chalé nesse tipo de terreno. Porque a integração acontece visual. Desde que eu faço algum tipo de plataforma, deck, pra eu poder, ó, deslizar. Era pra caminhar, né? Mas aqui a gente tá deslizando. Eu poder deslizar até esse meu deck e enxergar o meio externo. Me integrar com a área externa. Então nesse caso aqui, custa sim um pouco a mais. Ah, Edna, eu quero receber as pessoas. Quero que a minha área social seja maior. Fazer o deck aqui custa mais caro do que fazer o deck no exemplo do terreno plano, tá bom? E aqui pra eu poder ir para o meu terreno, caminhar por ele, eu tenho que ter uma escada. Nesse caso, qual que é a vantagem? Que tudo é desvantagem e vantagem, né? Não tem uma coisa certa e errada. São coisas que trazem vantagens de um lado, desvantagens do outro. A vantagem aqui pra mim é a vista. É você poder enxergar mais longe. Quando você tem a casa no terreno plano, você se limita às árvores, aquilo que tá fazendo barreira pra você. E desse jeito você tende a ter uma vista mais legal. Só que se você já tá em cima de um morro, talvez não faça diferença ser plano ou não, tá? Você vai ter que analisar aí o teu terreno, como que vai funcionar. E entender esses dois tipos de abordagem diferente de terreno, tá bom?